Olá, ótima tarde de 16 de junho, muito bom estar de volta, eu estava com muita saudade do nosso encontro diário aqui no seu jornal de todo dia, já chega com tudo quente, né? Chega ao oitavo dia, perseguição a Lázaro Barbosa, o matador em série que tem trazido terror ao DF e ao entorno. As polícias do Distrito Federal de Goiás seguem em operação sigilosa na captura ao homem com traços de psicopatia e habilidades para se esconder na mata. Na última noite, ele invadiu mais uma propriedade esvaziada pela operação policial em Edilândia, povoada de Cocauzinho. Ele conseguiu se alimentar e recrutar energias para mais uma fuga. Vamos ver como tem sido a rotina de medo de moradores da região que estão longe de casa e dos animais que precisam de assistência. O medo impede que todos voltem para casa. Teve coletiva agora cedo com o secretário de Segurança Pública de Goiás e a gente vai falar sobre isso. Mas agora tem vinheta para você. Ótima tarde, fica com a gente. Seguem as buscas por Lázaro Barbosa, o fugitivo mais procurado do Centro-Oeste, se não do Brasil. Está ficando famoso. Já são oito dias de buscas no Cerrado e nada de encontrar esse assassino e estuprador. Eu vou falar com a Kátia Gomes agora, que está super por dentro do assunto. O Lázaro já foi visto hoje, Kátia. Onde é que você está? Vamos começar nesse papo agora. Boa tarde para você. O Lázaro Barbosa, 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 o Lázaro